O professor e doutor em ciência da informação, Márcio Gonçalves, foi o convidado para ser o palestrante na Elerge, a escola do legislativo do estado do Rio. O tema foi jornalismo, fake news e eleições. O professor fez comparações entre o jornalismo profissional e quem produz conteúdo sem credibilidade. Ele trouxe para a palestra números que dão a dimensão do volume de informações que buscamos e recebemos. No Brasil, nós temos 230 milhões de celulares ativos, 49% da população acessa a internet pelo celular e 62% acreditam em notícias falsas. O professor questionou que nem sempre mais informações resultam em mais conhecimento. Durante a palestra, foi feito um teste para saber se os convidados conseguem diferenciar notícias verdadeiras de fake news. Não há dúvidas de que notícias falsas podem impactar o nosso dia a dia com sérias consequências e até nas eleições. Por exemplo, para um candidato a eleições futuras, ele precisa entender que ele precisa se colocar, precisa usar as redes sociais dele para produzir informação de valor para a sociedade, sabendo que poderá um candidato oposto produzir uma informação falsa. E não só o candidato oposto, mas também os eleitores opostos à postura dele também poderão criar informações falsas. Antes de você compartilhar uma informação, antes de você fazer com que ela circule, sempre se questione. Epa, de onde veio isso? Peraí, o que é isso?